E aí, galerinha, ó, pescaria hoje foi top, tá, muito boa, saiu bastante pampo, o tema hoje da pescaria vai ser sequência de pampo, tá aqui, ó, vou botar uma aqui pra você ver que deu trabalho, tá, deu trabalho essas crianças, você tá doido, então, já fica ligado aí, que mais tarde vai sair o vídeo, vou tá lá colocando no canal, zóia na pesca, você que não é inscrito, se inscreve, compartilha, comenta, e tamo junto, galera, valeu, um abraço, é nóis. O bicho já chegou matando um pampo de cara, fi, calma, Saminha, calma, que ele tá cansado ainda não, ó lá, ó, ó lá o pampo. Maruco, rapaz, me respeita, rapaz, errei esse pampo, mano, um grande amigo meu que me ensinou a pescar também, o Zóia também me ensinou a pescar, meu amigo, fui no litoral, aí, ó, esse peixe aqui é do vitinho, hein, parceiro, ó, esse é do vitinho, ó. Aí, bro, chegamos lá embaixo, vamos já regaçar um pampo aqui na tora. Nossa, você vai ficar doido. Cara, já chegou, ó, estreando a camisa do pampo ali. Esse pampo aí é o pampo Jequitinho, o moleque não para de rodar. Ah, tá perto do seu caiaque, já, ó. Só vem pra frente. Fica de ondulação. Se tiver forçando muito a linha. Diretamente do Irajá. Não, esse aqui é um peixe especial, entendeu? Meu amigo, esse, esse é o peixe chato. Cadê, Samir? Aí, o homem é pegador de pampo, filho, tem como não. Foi dois pampos em menos de cinco minutos aí, ó. Tirar o tempo de briga. Esse aqui, meu parceiro, esse aqui é uma homenagem a você, ó. Aí, galera, ó. Aí, galera, o pampo aí na linha. Aí, Samir. Samir foi do lado de lá, eu vim do lado de cá, parceiro. Pampo com sucesso, zoe na pesca. Rapaz, é pampo mesmo? Falei que é pampo, mas não sei não, galera. Nossa, o pai. Ah, o bicho deu umas cabeçadas boas aqui, viu? Pampo. Aí, ó. Olha a ignorância desse peixe, galera. Pai do céu. Peguei de pampo hoje, gente. Samir pegou dois. Ó. Tome linha. Deixa cansar. Ó, o mais cansado tiver, melhor. E aí, desgrama. É, né, galera? A brutalidade do pampo, é isso aí, ó. Pesca-areia de pampo, é isso aí, ó. Olha lá ele. Pampinho. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. E aí, garoto. Vai embarcar, ó. Aí, galera, ó. Roupinha aí, ó. Coisa linda. Top demais. É isso aí. Um gigzinho. Olha aí, galera. Eu vou atrás dele. Trator engatado com sucesso. Zói na pesca. Hoje é dia dos pais, fi. Hoje tem dia das crianças, não. Hoje é dia dos pais. Ó. Tem que tirar do meio das pedras aí. Vai girar aí do meio das pedras. Filho da mãe. Vai pegar na pedra. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. Sai da pedra, sai da pedra. Sai da pedra. Saiu. Glória a Deus. Agora é só pra fora do canal. Tá vendo, galera? O peixe rodou lá por cima da baixa. Eu vim pra cá pra dar grau, pra ele fazer pra cá, ó. Agora aqui é só trabalhar ele. Não sei que peixe é, velho. Mas tomou linha com força. Uma olhinha com força. Vão aqui brigando. Tá com cara de ser pampo. Mas, rapaz, que força é essa? Aqui costuma dar umas ubaranas grandes também. Tá vindo devagarzinho. Não quer me ver, ele vai disparar. Dá umas ubaras na carretilha. Nossa senhora! Rapaz, só vi o vulto. É grande. É grande, galera. É calbarana. Vamos atrás. Vamos atrás igual o lanche. Vamos lá tomar faz assim. Pê que nós não vamos fazer? O importante é que já tá em canal aberto. Não tem mais pedra pra ruir linha, pra nada. Agora é só paciência. Calma. Cançar o peixe. Não deixar a linha muito tensionada. Eu não sei que peixe que é. Pode rasgar a boca dele. Será que é um robalo grande? Não sei. Pode ser vários. É tominha. Nossa senhora, velho. Que é doido. Pagazinho, galera, trabalhando. Calma. Gostoso da pescaria é isso aqui, ó. Minha nossa. Olha o tamanho desse pampo. Jesus amado. Hoje é dia de pampo mesmo, velho. Preciso mais pro meio do canal. É um pampo gigante, galera. Já vi ali, ó. Olha a manchona prata ali. Não vou forçar pra não perder o peixe. Olha aí. Olha o tamanho da criança. Seguro o trator agora. Samir tá lá embaixo, ó. Samir tá com dois pampos e uma sororoca. A manchona tá puxando pra fora. Eu vou arrastar esse pampo mais pra fora. Vou brigar com ele lá fora. Porque ali tem uma baixa de pedra. Se ele correr pra lá, já era. Tem que pensar em tudo, galera. Na pescaria. Primeiro lugar, sua segurança. Depois, o trabalho com peixe. Olha aí. Minha nossa senhora. Sem passar água ainda, eu tô pra ajudar, né? Então vai ser na barra do cansaço. Olha aí, cara. Que coisa linda, de Deus. Aí, galera, embarcando essa criancinha de Deus aqui, ó. Embarcando essa criancinha de Cristo. Agora já era, filho. Passei o dedo aqui, galera, ó. Pampão aí, ó. Bonito. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aê, Samir. Sapim cego. Olha lá, ó. Sem zói. Sapim. Top. É isso aí, galera, ó. O negócio é persistir, continuar, trabalhar isca. Na hora que você menos imagina, você vai pegar o peixe. Às vezes você fica falando, pô, tô trabalhando, tô trabalhando, tô trabalhando isca e não peguei nada. Eu tava lá do lado de Samir. Como o Samir já tava lá, eu falei, vou pra outro ponto pra ver se vai bater o peixe. Vim pra cá, trabalhei isca e aí, ó. Segundo pompinho. Já rodei isso aqui tudo já, filho. E aí, as pernas tá doendo? Como é que tá? Vamos cortar a seda, pô. Fazer uma caminhada nós dois. Fortalecer. Caminhadazinha ali, fácil em meia hora. Tô, pô. Aqui, só me botar aqui, você vê se bosta lá. Por que você tem a falar do grupo bárbaros? Aí, aí. Só elite, parceiro. Só fila da puta. Caralho, Samir. Regaçou. Ô, Samir. Samir, esse cardume de chicharra aí, você achou aonde? Calma aí, filho. Na rocida e na jato, no nosso. É isso aí, parceiro. Essa araraquinha aqui ainda, aqui, de grande. Samir. Faz favor pra mim aqui, cara. Oi? Chega aqui, faz favor pra mim aqui. Oi? Pega pra mim uma... Tem um negócio aqui dentro desse tampão aqui, eu tô querendo pegar até um tampão, não tô conseguindo. É tipo uma maletinha. ver se é que você vai pegar aí pra mim. Caralho, velho. Trator engatado com sucesso, zoe na pesca. Levante aí, Samir, levante aí, o que que tem aí dentro? Não, 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 velho. Que coisa da puta. Pera aí. Trator engatado. Pera aí que nós vamos lá no CPC agora. Vamos lá no CPC agora. Caralho, zoe. O que que tem aí dentro do meu caiaque, Samir? Olha, eu vou lá mostrar pra você. É onde o aluno supera o professor. É, é, é. Mostra. O que que tem dentro do meu caiaque aí, Samir? O que que tem aí, Samir? Dá pra ter um lá pra trás da pegada. Puta que pariu. Trator engatado com sucesso, zoe na pesca. Quer pegar pampo? Siga meu canal, arrasta pra cima. É o rei do pampo, cacete. Tamir, vai pra frente, Samir. Vai agarrar no seu caiaque. Só pedala pra frente. Só pedala pra frente. Tá botando pra correr, porra. Acelera, tá saindo de fumaça, Gil. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Coitado do camarão, velho. Olha lá, já pranchou. Ai, caralho. Fazer igual fiz com o outro grandão. Manda um salve aí, manda um salve. Mandar um salve pro meu parceiro Vitinho. Filho do nosso amigo litoral. É isso aí, parceiro. O que será que é, rapaz? Ó. Tá nervoso, hein. Pampo, Samir. Joga, 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 joga. Mais um pampinho pra conta. Samir. Quando eu falo pra jogar... Filma aqui, Zói. Só um pouquinho. O time quando tá... O time quando tá em crise faz o que, rapaz? Zói, você bota lá no vídeo. Contrato camisa 10. Vou dar uma limpezinha aqui. Agora sim, ó. Aí, ó. Aí, galera, ó. Mais um pampinho aí, ó. Camarãozinho MDS, ovado. Esse camarão é sinistro, ó. Olha aí, ó. O pai segurou aqui, filho. Já era, ó. Aí, ó. Mais um pampinho aí. Aí. Quem pega três pode pedir música. Samir, sim, com o pampo hoje. Saiu, Samir. É isso aí, galera. Você que gosta de pescaria. Que gosta do Zói na Pesca e do Samir. Vai lá. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Divulga pra sua família, primo, parentela inteira. E ajuda nós. Valeu?